Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde. Como é que são vocês? Bom, hoje nós vamos continuar com os nossos estudos sobre Engenharia de Métodos e Processos, tá? Antes disso eu queria lembrar para vocês, se inscrevam no canal, tá? Para que vocês possam estar atualizados aí com nossas videoaulas e as nossas temáticas dentro da área de Engenharia, tá bom? Bom, dentro da Engenharia de Métodos e Processos nós temos também, além das outras componentes, as outras áreas que estuda a Engenharia de Métodos e Processos, nós temos a parte de Especialização do Trabalho. A Especialização do Trabalho, tá? Ela refere-se ao estudo dos métodos que a gente pode aplicar dentro das atividades que são realizadas dentro dos processos produtivos, tá bom? Ah, só mais uma coisa também que eu gostaria de lembrar a vocês. Agora, toda videoaula que nós tivermos aqui, que ela foi exibida, ela vai ter o seu respectivo material de apoio, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, vocês vão ter no material que já deve estar postado aí na descrição do vídeo. Vocês podem entrar, clicar aí que vocês vão baixar esse material de tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Havendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, algum erro denunciado, alguma coisa, tá bom? Então, esse aí é um dos nossos diferenciais aí do canal. Pra quem nos acompanha, vai ter direito aí, e é inscrito no canal, a gente vai disponibilizar esse materialzinho pra que vocês possam ter a teoria, tá bom? Aqui a gente trabalha com muito mapa mental, mas nós temos também a teoria desenvolvida em materiais e apostilas, tá bom? Bom, vamos lá. Esse... A especialização do trabalho, ela é basicamente a forma que a operação tem de competir pra que a empresa possa ser competitiva no mercado, tá? Então, ela é... Essa especialização do trabalho, ela vai permitir que a empresa seja mais competitiva no mercado frente aos seus concorrentes, tá? Através da eficiência que nós podemos colocar dentro do processo produtivo, tá bom? E também, pessoal, a Tainerente, ela acaba colaborando diretamente com a estratégia da empresa. Então, ela estabelece uma estratégia de maneira que ela seja mais competitiva, ou em tempo, ou em custo. E principalmente, pessoal, que a gente vai citar aqui dentro dessa videoaula, a qualidade, tá? E isso vai fazer, como eu disse, vai fazer com que a gente... Com que as empresas sejam competitivas perante as outras concorrentes onde elas atuam, tá bom? Bom, não tem como a gente falar da especialização do trabalho sem a gente citar a evolução histórica por qual passou toda a parte de produção mesmo, na parte do processo produtivo, né? Nós tivemos uma evolução histórica aí que foi por... Passou na origem, né? A origem que nós temos da especialização do trabalho. Ela vai de encontro ao que James Watt desenvolveu com a invenção da máquina a vapor, porque antigamente todos os processos produtivos eram feitos por artesãos. Então, era feito em casa e com a especialização do trabalho, o James Watt, ele acabou... Ele inventou a máquina a vapor e fez com que toda a produção fosse direcionada para os centros urbanos e também para as indústrias. Então, foi criada a indústria que a gente conhece hoje, tá? Através do desenvolvimento da máquina a vapor, tá bom? Então, fora isso... Deixa eu só ir grifando aqui para a gente poder... Fora os avanços ocasionados pela Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos também Adam Smith, ele já escrevia sobre a riqueza das nações e também sobre o diferencial pela divisão aplicada no trabalho, tá? Então, ele já escrevia sobre isso, era economista, então ele já apontava para que a divisão do trabalho, dentro da especialização do trabalho, fosse mais competitiva, tá? Aí, num próximo momento, Eli Whitney, ele veio com a evolução dos processos produtivos e desenvolveu gabaritos para que os operadores pudessem operar de forma mais competitiva e pudessem operar de maneira mais produtiva e também desenvolveu o que se conhece por intercambialidade, que é você fazer com que as peças se encaixem, tá? Um exemplo típico aqui, ó. Nós temos a caneta, né? Então, ela encaixa, tem esse sistema de encaixe. Então, o que Eli Whitney lançou, principalmente com a produção bélica, né, nos antigos exércitos, era essa intercambialidade que tinha os mosquetes que ele desenvolveu para o exército, tá? Então, uma peça se conversava com a outra e a montagem era mais prática, tá? Após isso, nós tivemos os estudos de Frederick Taylor, tá? Então, inicia a era do taylorismo, onde ele desenvolve todo o processo produtivo dotado de administração científica. Então, não se faz mais o processo produtivo baseado no imperismo, né? Então, de forma empírica. Então, ele desenvolveu todo o movimento do operador e também o desempenho era mapeado de maneira que fosse mais produtivo. E uma... um dos caras que eu quero destacar aqui, pessoal, que eu quero conversar com vocês hoje, quero até dar destaque para ele, é o Frank Gilberth. Então, o Frank Gilberth, ele... americano, né, ele nasceu de... assim como a maioria dos inventores aí que a gente conhece da história, ele teve uma... ele teve uma infância difícil e ele colaborou muito para que o processo produtivo, né, a divisão do trabalho fosse mais... bem mais competitiva do que a gente... do que a gente se conhecia. Então, ele pegou... ele, baseado nos estudos que Taylor desenvolveu, ele começou a estudar os movimentos, é... tudo o processo operacional dos trabalhadores, principalmente na construção civil, que foi onde ele começou a trabalhar, tá? Então, é... Frank Gilberth, que é esse personagem que nós desenhamos aqui no nosso mapa mental, ele passou a utilizar também a filmagem, então ele utilizou bastante a filmagem dos processos operacionais que ele... dos quais ele trabalhava, ele começou a trabalhar com 17 anos na construção civil e com base nisso, ele... ele começou a pensar em formas mais eficientes das pessoas e dos trabalhadores fazerem as operações. Uma delas, que é levantar paredes, assentar tijolos, então teve até alguns funcionários dele, que depois ele passou a superintendente dessas obras, é... desenvolveu... é... começou a pensar... ele junto com esses funcionários, maneiras de se assentar bloco de uma maneira mais produtiva. Então, com isso, ele desenvolveu vários estudos. E um dos estudos que ele desenvolveu, que é foco aqui na nossa videoaula, dentro da especialização do trabalho, são os conhecidos terbligs. Esses terbligs, que curiosamente aqui é Gilberth, e ao contrário, somente com a inversão aqui do TH, então são... é... na realidade é o estudo minucioso do movimento das operações dentro do processo produtivo. Então, o que ele fez? Ele dividiu o trabalho, além do que Taylor já tinha feito, que era a divisão do trabalho, ele dividiu o trabalho das mãos do operador. Então, todo tipo de operação que ia ser feita, ia ser mapeado, ia ser estudado o tempo e também o movimento que o operador fazia, tá? E, basicamente, hoje que nós temos, nas principais bibliografias, são 18 terbligs, tá? Então, tem um aqui, eu enumerei aqui, do 1 até o 18, e vou comentar com vocês sobre cada um deles, tá bom? E também, obviamente, eu vou... além de falar aqui sobre cada terblig, eu vou mostrar um videozinho pra vocês, vai entrar um vídeo que vai mostrar pra vocês o que é esse terblig, tá bom? Pra que vocês fiquem... pra que vocês possam saber o que é esse processo produtivo, tá? Bom, o primeiro terblig que ele desenvolveu, que ele dividiu, foi a parte do procurar ou então buscar. Então, procurar e buscar, tá? Bom, entra o vídeo aí pra poder mostrar pra vocês o que é esse procurar ou buscar. Viram aí como é que se desenvolve esse terblig? Então, basicamente isso. Procurar ou buscar, pessoal, é o movimento dos olhos ou das mãos do operador, quando ele vai buscar alguma ferramenta ou item, tá ok? Um segundo terblig, também que ele... que ele também dividiu pra poder medir a eficiência dele, foi o fim, foi o achar ou então encontrar, tá? Achar, encontrar, tá? Vou mostrar pra vocês como é que é esse achar e encontrar. Viram aí? Então, esse achar e encontrar é o momento que o operador localiza o item, ou então a ferramenta que ele vai utilizar no posto de trabalho dele, tá? Após isso, nós temos, depois que ele encontrou, selecionar. Esse é um outro terblig. Selecionar ou então escolher, tá? Então, ele tem um conjunto de ferramentas e ele vai fazer a escolha ou a seleção do que ele precisa pra poder trabalhar. Vamos ver o vídeo agora. Viram aí? Então, basicamente isso. Bom, fora isso, nós temos também o pegar. Pegar ou agarrar, tá? Então, esse pegar ou agarrar é o momento que ele pega o objeto. E esse objeto, pessoal, melhora... Na realidade, ele é melhor manuseado se ele for anatômico, ou então se ele não for tão escorregadio, ou então for do tamanho compatível, tá? Então, era um outro terblig que ele também desenvolveu. Vamos ver o que é o pegar ou agarrar. Viram aí? Tá, agora nós vamos ver o quinto terblig é o reter. Reter ou segurar, tá? Isso daqui, pessoal, basicamente, ele é o segurar na mão, então manter seguro essa ferramenta ou item que está sendo utilizado na operação. E também ele pode gerar fadiga caso esse item seja pesado, ou então seja de um tamanho inapropriado para o operador manusear no posto de trabalho. Tá ok? Vamos ver o que é o reter ou segurar. Bom, depois desse, pessoal, nós temos o transportar carga. Esse é um outro terblig também que ele utilizou, tá? Ou então mover, tá? Então isso aí também é um outro terblig, tá? Que, na realidade, ele começa após o pegar, dependendo da operação que o operador for executar, ele vai levar isso daí para uma outra área de trabalho, tá? E a intenção é que se reduza esse terblig, tá? Porque isso aí vai reduzir a movimentação, o deslocamento, que é uma operação que não agrega valor ao processo produtivo, e também vai reduzir o tempo, tá? O tempo de deslocamento, tá? E ele, na realidade, ele termina quando o operador libera essa carga, ou então usa ou então monta esse item que ele está transportando e algum equipamento, tá bom? Vamos ver o que é esse transportar ou mover. Viram aí? Ok. Vamos para o set agora. Sete é o transportar vazio, pessoal. Esse transportar vazio ocorre depois que o operador deixa essa carga, ou então esse equipamento, ou então essa ferramenta em algum lugar. É um movimento da mão, um movimento vazio das mãos depois que ele faz determinada ação. Vamos ver o que é esse transportar vazio. Vejam o vídeo. Viram aí? Então, basicamente, seria isso. Então, pode ser também entre o selecionar e o pegar também. Ele não é produtivo, obviamente, também. Ele deve ser evitado. E uma outra coisa também desse transportar vazio, que tem que ser pensado, e que a gente vai ver nas nossas videoaulas mais pra frente, é a ergonomia do processo produtivo. Então, isso é importante. Tá bom? Bom, o oitavo terbligue que nós temos aqui é o posicionar ou, então, ajustar. Tá? Posicionar. Ajustar. Vamos ver o vídeo do que é o posicionar ou ajustar. Viram aí? Então, posicionar ou ajustar, ele é a orientação do objeto pro uso. Então, ele tem que manter o objeto já na posição para reduzir o esterbligue. Isso é importante. Porque, assim, ajustes, principalmente na troca rápida de ferramenta, na tecnologia SMED, nós temos que diminuir o esterbligue pra que a peça, ou então o item que a gente vai utilizar, a ferramenta, já esteja previamente posicionado pra que a gente não precise gastar tempo com esse esterbligue. Tá bom? E isso se consegue, pessoal, com o planejamento do posto de trabalho. Quanto mais planejado e melhor tiver alocados os equipamentos dentro da área, melhor vai ser, mais produtivo vai ser esse esterbligue. Tá bom? Bom, um outro que nós temos, que é o nono, é o montar. Tá? O montar, basicamente, pessoal, vamos ver o que era o montar aí nesse vídeo. Bom, viram aí? Então, o montar, pessoal, ele vai, na realidade, é a junção de duas ou mais peças. Duas, três, quatro ou mais peças, tá? Termina quando o conjunto é transportado pra uma outra área produtiva. E por ele levar mais tempo, que é basicamente o montar mesmo da peça, ele leva mais tempo pra ser executado. E ele é foco de análise dos engenheiros de métodos de processo, entendeu? Então, é basicamente aqui também que a maioria dos engenheiros despende tempo analisando pra poder ver se ganha mais produtividade nessa operação. Tá ok? Bom, o nosso décimo terbligue é o usar. Basicamente é o usar. É quando o... Vamos ver o vídeo do que é o usar. Então, o usar, ele aplica-se. Aplica-se aos ferramentas, dispositivos e máquinas. Então, ele não deve ser confundido com o montar, pessoal. O montar é uma coisa e o usar é outra. O usar é basicamente aplicado a ferramentas. Então, no caso de uma... De algum equipamento, de furo, ou então de... Operação de corte. Então, o momento que eu tô cortando, o momento que eu tô furando, é que é aplicado ou usar. Tá bom? Bom, o décimo primeiro terbligue que nós temos aqui é desmontar. Vamos ver o que é o desmontar aí no vídeo, pessoal. Então, esse é o oposto, basicamente o oposto do montar, pessoal. Então, eu vou desmontar o mandril da minha furadeira, eu vou desmontar o meu... ou então tirar o meu rebolo da minha retífica. Basicamente seria isso, tá? O desmontar. Ok? Uma coisa que eu deixo de dica aqui é que quanto mais você deixar previamente montado esses equipamentos, menos tempo você vai ter gasto pra poder ficar desmontando esses equipamentos. Então, deixar previamente montado gera produtividade, tá? Pra que você não perca tempo desmontando alguns itens, algumas ferramentas das suas máquinas, tá? O décimo segundo terbligue é o inspecionar, pessoal. Vamos ver o que é o inspecionar. Virou aí? Então, inspecionar, pessoal, é a parte de inspeção mesmo, que vai comparar o objeto com o padrão previamente estabelecido, com o padrão, com o procedimento, com... Basicamente, pessoal, aqui no inspecionar, vou colocar até um asterisco aqui, ele que vai garantir a qualidade do produto que está sendo produzido, então do item que está sendo produzido. Então, isso é muito importante pra que vocês tenham qualidade no processo, tá? Pode envolver também o pegar, o transportar, contar também, contar algum volume que é produzido, os tipos que estão saindo também, inspecionar esses tipos de produtos que estão sendo gerados no processo produtivo, tá? O décimo terceiro terbligue, pessoal, é o pré-posicionar, tá? Esse pré-posicionar, pessoal, vai ser executado no momento em que o objeto esteja próximo do uso do próximo processo produtivo, tá bom? Vamos ver um vídeo de como que é esse pré-posicionar. Ok? Viram aí? Então, ele tem por objetivo, pessoal, facilitar o uso do próximo processo produtivo, tá? Um exemplo disso, colocar suporte em ferramentas, de uma maneira que você não precise ficar ajustando a posição do objeto pra você poder usar. Então, é uma maneira de deixar já previamente ajustado pra que não se perca produtividade no processo, ok? Bom, o décimo quarto terbligue aqui, que nós vamos ver, deixa eu ver se dá pra enxergar, ah, dá assim. É o décimo quarto, é o liberar ou soltar. Liberar ou soltar, pessoal? Vamos ver o vídeo aí, pra vocês verem o que é. Virou aí? Então, basicamente, pessoal, é liberar o objeto, então soltar esse objeto, então o produto já acabado. Então, assim, o que vai impactar aqui, pessoal, é a maneira como esse operador vai fazer essa liberação ou vai soltar esse item, ou esse produto no processo produtivo pro próximo processo, tá? Pra próxima operação. Então, quanto mais ajustado for o posicionamento dessa peça que for solta, melhor e mais produtivo vai ser o próximo processo, tá? Então, pensar em maneiras de que essa liberação seja feita de uma maneira correta, tá ok? Bom, um outro terbligue também que o Gilberth criou foi o atraso inevitável. Atraso inevitável, então demora inevitável. Esse atraso inevitável ou demora inevitável é quando o ponto em que a mão fica inativa aguardando o final da tarefa de outra mão. Então, vamos pôr, vamos ver aí no vídeo um exemplo. Viram aí? Então, o atraso inevitável, ele é um processo produtivo em que você não consegue, na realidade, evitar esse atraso. Então, você precisa que um processo produtivo seja feito com uma das mãos do operador para que a outra mão seja usada, tá ok? Então, uma das mãos vai ficar sem operação, tá? Sem atividade, tá? E temos também o atraso evitável, que são operações que você pode utilizar a outra mão enquanto o processo está sendo feito. Então, a mão não fique produtiva. Vamos ver o que é esse atraso evitável aí no vídeo. Viram aí? Tá ok. Bom, depois do atraso evitável, nós temos também um outro terbrigue, que é o planejar. Esse planejar, pessoal, é uma função mental do operador, tá? Ele varia com o tipo de tarefa, com o tipo de ambiente, o tipo de disposição do posto de trabalho, tá? Isso é muito importante, tá? E esse planejar, ele deve ser aplicado, basicamente, não durante o processo produtivo, mas antes ou então em paralelo por um outro operador, tá? Para que a produção não seja interrompida. Então, essa função, ela vai exigir com que se planeje melhor os postos de trabalho para que a produtividade seja maior, tá? Vamos ver um exemplo de planejar. Viram aí? Bom, finalmente, pessoal, não menos importante aqui, está o descansar. Exatamente. Então, recuperação de fadiga. Então, recuperar. Além do Taylor, o próprio Gilbrecht também, ele estava preocupado com a fadiga dos operadores também no processo produtivo. Então, é a ausência de movimentos, tá? Pode ser prescrito no método de trabalho, isso é muito importante. É por isso que nós temos pausa para o café, pausa para determinados momentos, assim, também da produção para que a gente possa evitar a lesão, né? Por esforço repetitivo, as famosas LER, né? Que a gente conhece aí, na parte de medicina do trabalho. E também para a gente poder manter a integridade física dessa equipe, né, pessoal? Isso é muito importante. Então, a gente tem que ver a produtividade, a engenharia de métodos de processo, ela está preocupada com a produtividade dos processos, mas visando também a integridade física dos nossos colaboradores, tá? Então, a gente tem que primar pela qualidade de vida do operador, tá bom? Bom, pessoal, basicamente seria isso que eu queria falar com vocês a respeito da especialização do trabalho, falar sobre os Terbligs, tá? Desenvolvidos pelo Geobreth, que colaboraram e muito aí com a engenharia de produção, com a engenharia de métodos e processos, tá? E dentro do material vocês vão encontrar detalhadamente tudo isso que eu falei aqui na aula para vocês e havendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Queria agradecer aí, se inscreva no canal, se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá bom? E nós estamos à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.